E aí pessoal, tudo bem? Cleito falando aqui com mais uma aula, no caso essa é a nossa segunda aula desse curso sobre Hogar Animator, certo? Aí desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixe um comentário, assista a aula anterior, que é a nossa aula primeira, que é sobre as ferramentas básicas para animação. E essa segunda aula nós vamos usar aquelas ferramentas básicas hoje para fazer a sua primeira animação, ok? Eu vou abrir aqui o meu Hogar Animator, então tá aqui um projeto, né? Eu tenho um projeto aqui, uma animatique, vou até mostrar para vocês aqui em primeira mão, é do nosso anime, ok? O Amanda to Love, então é uma cena aqui bem bobinha, né? Uma coisa bem simples, né? Vocês podem ver, então... Fica em looping, né? Ela fica em looping, Amanda dando um beijo no Ken aqui, então coisa prática mesmo. Perdeu, roubou. Ih, rapaz, roubou o beijo, vacila. Mas não é isso que a gente vai fazer, apenas um projeto que estava aberto. Vou fechar aqui esse projeto e vamos iniciar um novo projeto aqui, new project. Ok. Certo? Então aqui vai estar assim para todo mundo, né? Então para todos vocês. Então ontem eu expliquei para vocês o que era o brush, a borracha, o balde de tinta e o select combo, né? Então nós vamos usar essas ferramentas simples para desenrolar a nossa primeira animação. Você vai, através dessa aula aqui, você vai fazer a sua primeira animação, ok? Então desde já, você já está no layer 1, né? No frame 1, né? No frame 1, layer 1. Está aqui em cima, layer 1, né? Background, layer 1, né? Então você já está no frame 1, na layer 1, fora o background, ok? Então vamos usar o lápis, o brush. Vamos... Vamos... Deixa eu dar aqui só um retorno. Vamos deixar no brush nível 3. Você vai pegando aí no seu celular e vai fazendo a mesma coisa, ok? Tudo você deixa igual, certo? Tudo você deixa igual aqui. Vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira animação. Nós vamos animar, sabe o quê? Eu vou fazer para vocês aqui uma... Deixa eu ver aqui o que é algo bem legal. Uma árvore, vamos lá. Para essa árvore, vamos fazer o seguinte. Vou botar o Smooth 2, ok? Para fazer umas linhas um pouco coisadas, ele dá uma suavizada. Vamos fazer aqui a nossa árvore. Uma árvore bem simples. Ok? Com o brush só. Lembre-se de fazer as ligações certinhas aqui para não... Na hora de pintar não vazar, ok? Aqui eu vou fazer umas raízes bem loucas. Né? Um desenho bem matutinho mesmo, coisa simples. Nessa árvore tem... Uma maçã. Só que a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Preste atenção nessa parte aqui. Nós vamos aprender a mexer com camadas. Então, para essa animação nós temos que mexer com uma camada. Mas primeiro, né? Vamos fazer a árvore. Vai desenhando aí. Lembre-se de deixar essa opção aqui embaixo. Vai deixar Draws Behind, ok? Draws Behind. Então, vamos pintar a nossa árvore. A árvore, toda a copa da árvore, ela é verde. Então, vamos pintar a copa da nossa árvore verde. E vamos pintar o nosso caule de marrom. Deixa eu ver aqui, no seletor de cores. Vou botar aqui, deixa eu ver. Opa, achei. Ó, um banho maravilhoso. Então, aqui nós temos a nossa árvore, ok? Nós temos a nossa árvore aqui, muito doidinha. Eita, peraí. Fills Behind. Fills in Front. Fills in Behind. Lembre-se disso. Eu tava Fills in Front. E eu vi que deu diferençazinha. Bote Fills in Behind. Beleza, agora sim ficou legal. Então, aqui nós temos a nossa árvore, ok? O que vai ser animado não é a árvore, mas sim a maçã caindo, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Se você fez isso, passa a prestar atenção na aula, ok? Vamos criar, já que a árvore não vai ter movimentação, mas sim a maçã, vamos duplicar esse frame várias vezes, até chegar a 12, por exemplo. Então, você vai vir aqui, ó, nessa aqui em cima. Aqui em cima tem ADD Drawing. Duplicate After. Ok? Já duplicou a primeira, ó. Uma, duas. Tá duplicado as duas, ok? Beleza. Então, ADD Drawing. Então, vamos de novo. Duplicate After. Duplicate After. Você pode fazer várias vezes. Duplicate After. Duplicate After. Então, isso aqui só com set frames, tá bom. Set frames. Bom, beleza. Então, nossa animação, por enquanto, se você der um play, ela vai reproduzir set frames. Beleza. Mas não vai se mexer porque nós não atribuímos o movimento à árvore, ok? Então, vamos agora fazer o nosso elemento de animação. Então, agora você não vai em ADD Drawing. Você vai em ADD Layer. ADD Empty Layer. Então, você vai criar Layer 2. Nessa Layer 2, você vai criar a quantidade de frames que você criou na Layer de baixo. Então, você vem aqui embaixo, ó. Perto do play, tem um adiantar com maisinho. Você clica nele. Mais um. Outro. 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 Beleza. Lembre-se de ativar essa opção aqui, ó. Onion Skins, né? Que são as camadas de acebola. Pronto. Pra que eu fiz isso? É o seguinte. Pra que a minha animação não interfira na primeira Layer. Porque se eu desenhar em cima da primeira Layer, não vai dar certo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar, criar uma segunda Layer, para que a minha Layer principal, que é a da árvore, que não tem movimento algum, não venha sofrer alterações. Já que a gente não quer que essa Layer primeira seja alterada. Então, vamos para a segunda Layer aqui e fazer a nossa Maçã. Pra ficar melhor pra vocês, não se preocupe. Ele fica assim mesmo, meio desfocado. Mas, quando volta ao normal, ele começa a desenhar, ele volta ao normal. Então, pra gente não ter tanta dificuldade em desenhar a nossa animação na Layer 2, a gente vai deixar a Layer 1 um pouco opaca assim, ó. Pronto. Pra que a gente possa ter uma visão da segunda Layer. Então, vamos desenhar a Maçã aqui, ok? A Maçã é vermelha. Então, eu vou pegar aqui um brush de chave vermelho. Vou botar aqui OK. E vou desenhar essa Maçã aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar o Smoothie aqui embaixo. E vou... Deixa eu fazer o seguinte. Vai dar muito trabalho assim. Ah, vai se entender. Vou criar tudo em preto e depois eu só pinto. Aqui. Pronto. Ok. Draws in behind. Ok. Aqui é a nossa primeira Maçã. Vamos para o segundo quadro. Veja que ele já deixou, né? A forma anterior disponível pra que eu possa ter uma noção de como ela estava. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Já vou desenhar como essa ela tá mexendo aqui, ó. Lembre-se de fazer um desenho sempre similar ao que tava antes, né? Pra não dar muita diferença. Então, já ficou o segundo aqui. Aqui eu vou desenhar de novo. Aqui é o outro. Aqui a Maçã já tá começando. Aqui a gente tem que aplicar o efeito gravidade, ok? Então, aquela sensação de gravidade mesmo. No início, o início do movimento sempre é menor do que o meio dele e seu fim. Então, todo início de movimento é meio lento mesmo. Então, tem que criar essa sensação que a Maçã tá... E ela vai se destambocando lá. Agora sim, nós vamos criar uma sensação de movimento aqui, ó. De velocidade, ok? Vamos para o próximo. Aí aqui eu já dou mais um distanciamento, que é pra ficar a sensação mesmo de velocidade. Então, aqui é o próximo. Eu só vou ter duas leias, ó. Brincadeira, né? Mas aí fica o cabo de vocês fazerem outras leias. Aqui é mais pra alta. E eu vou colocar aqui embaixo. Vou dar aqui embaixo. A Maçã se espatifando, ok? Assim. Pronto. Agora, nós vamos dar um player pra ver o draw. Puf. Aqui, ó. Lembre-se. Todo início de movimento, quando se trata de queda, você precisa estabelecer um efeito gravitacional. Velocidade mínima durante o trajeto. Então, quando ele já está no trajeto, a velocidade vai aumentando e ele vai ganhando velocidade. Que nem isso aqui, ó. Opa. 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 Pronto. Agora, nós vamos pintar. Para pintar, eu preciso deixar o opaco totalmente, a minha Layer 2. E agora, nós vamos pintar a nossa maçã, ok? Você vem aqui em Fuse Brush. Você vem aqui em vermelho. Toda maçã é vermelha. E você vai pintando. Puf. Vai pulando e vai clicando na onda da maçã, ó. Bem mais prático, mais rápido, ó. Aí depois você faz o mesmo com a folha, ok? Não tenta pintar os dois de uma vez só não, porque dá trabalho e demora bastante. Aqui não. Beleza. Agora eu volto na minha primeira Layer, seleciono o verde e dou um OK. Opa. 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 Pera aí, fez doidíssima. Aqui, volto para cima. Vamos lá. Pronto. Lembre-se de escolher o Fuse in Behind, ok? Para não ter trabalho de ficar com aquelas marquinhas brancas em volta da pintura. Aqui. Aqui é o próximo. Opa. Pera aí. Aí, isso. E aqui você tem a segunda pintura. Agora a nossa animação está pronta. Eu vou voltar aqui e vou dar um Player. Então, essa é a nossa primeira animação e a sua primeira animação também. Usando as ferramentas básicas que você aprendeu na aula de ontem. Se você perdeu a aula de ontem, volta aí. Eu vou deixar os cards aqui e você vai poder ver o que foi tratado na aula de ontem. Se você ainda quiser implementar aqui, no fundo. Pera aí. Deixa eu ver. Você vem no Background e faz uma graminha aqui. Aqui assim. Você vem. No Background, viu? Não é na lei de cima, não. Background. Fuse Expand. Você dá um Plenty. E aí é que fica o canal. Fica uma animaçãozinha bem legal. Bem legal mesmo. Bem rapidinho aí para você aprender. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a aula 2. Como fazer a sua primeira animação. Se liga nas dicas. Se você não aprendeu, volta ao vídeo, assiste de novo. E estamos juntos aí nessa caminhada. Amanhã tem aula 3.